Numa noite Nos teus lábios eu bebo a vontade O importante é estar ao teu lado Em delírio me perco no espaço O abismo é o limite do beijo Nos teus olhos o brilho eu vejo Quando está a sentir meus abraços Eu desfruto melhor, te dou tudo de mim Sem mistérios deixo tudo acontecer Eu me perco em seu mundo, em seu corpo, tudo enfim Nada apaga a nossa chama do prazer Numa noite apenas não mato O desejo fugaz que me invade Uma sede me seca a boca Nos teus lábios eu bebo a vontade O importante é estar ao teu lado Em delírio me perco no espaço O abismo é o limite do beijo Nos teus olhos o brilho eu vejo Quando está a sentir meus abraços Eu desfruto melhor, te dou tudo de mim Sem mistérios deixo tudo acontecer Eu me perco em seu mundo, em seu corpo, tudo enfim Nada apaga a nossa chama do prazer